Olá minha gente, estamos de volta aqui no nosso Dialoga Ribeirão e eu antes de mais nada gostaria de pedir a todos e todas que deixassem o seu like, o seu comentário nas nossas redes sociais, fanpage, twitter, spotify no youtube, na nossa página no facebook porque essa interação, esse apoio de vocês é muito importante para que a gente continue aqui com o nosso trabalho hoje vamos falar da volta de Lula aliás da necessária volta de Lula que depois de Moros e Dalanhóis parece que vai emprestando um ar de normalidade institucional ao país Lula voltou e voltou com tudo ao cenário político eleitoral brasileiro segundo a última pesquisa do Datafolha pesquisa presencial e não por telefone ou internet Lula é o grande favorito para a eleição presidencial de 2022 está muito à frente de todos os demais pré-candidatos seja no primeiro, seja no segundo turno no primeiro turno Lula tem 41% das intenções de voto seguido de longe por Jair Bolsonaro com apenas 23% na disputa direta do segundo turno entre Lula e Bolsonaro o petista crava 55% contra apenas 23% do capitão os demais candidatos seguem embolados lá embaixo sem nenhuma condição de decolar esse cenário indica que a eleição de 2022 ficará mesmo polarizada entre Lula e Bolsonaro pois ao menos por hora não há sinais de que uma terceira via pudesse aparecer e o mundo político já dá como certo que a direita tradicional não conseguirá emplacar um terceiro nome eleitoralmente viável claro que até a eleição de 2022 tem, como se diz muita água para rolar mas o cenário mais provável é a consolidação do favoritismo de Lula e o derretimento de Bolsonaro cuja popularidade vem despencando e, bem por isso, já aparece com alta rejeição nessa pesquisa datafolha ou seja, 54% de rejeição contra 36% de Lula é verdade que Jair Bolsonaro sempre foi um deputado com alta votação no Rio de Janeiro e na eleição de 2018 conseguiu expandir seus votos em nível nacional numa evidência de que há, pelo Brasil afora uma parcela do eleitorado que pensa como ele por mais estapafúdias que sejam suas ideias e propostas políticas há de fato no país um eleitorado com tendências autoritárias e até extremodireitistas é o que se chama de bolsonarismo de raiz que existia mesmo antes de Bolsonaro e continuará a existir mesmo depois dele o percentual desse eleitorado mais reacionário, conservador gira em torno de 20% como já começa a apontar a pesquisa datafolha e a tendência que a votação de Bolsonaro estacione nessa faixa entre 20% e 25% dado seu governo inexistente e a péssima gestão da pandemia já Lula tende a crescer seu histórico político liderança, carisma, habilidade para costurar alianças e a memória de seus governos bem sucedidos revela que ele cresce em campanha seja na rua, seja na televisão e sobretudo em debates alguns analistas acreditam até na possibilidade de Lula vencer em primeiro turno o que parece um pouco difícil mas não impossível enfim, a volta de Lula Lula, como diz o outro embolou ou limpou o meio de campo porque ninguém contava com isso tão cedo e depois de tanta pancadaria não se esperava que sua força eleitoral estivesse assim tão viva intacta como revela agora a primeira pesquisa feita pelo método presencial desde a última eleição se não houver outro golpe pelo caminho coisa que vai ficando cada vez mais difícil mais ridícula é bem provável que o país se livrará do governo amalucado de genocida de Bolsonaro mais cedo do que se pensa tal como o povo norte-americano se livrou rapidamente do maluco Donald Trump Lula é a alternativa a direita tradicional duramente derrotada na última eleição para presidente não consegue emplacar um nome de expressão eleitoral e nacional a soma das intenções de voto nos candidatos da direita clássica segundo a pesquisa mencionada não chega sequer à metade dos votos de Lula cuja volta é mesmo necessária para que o país volte também à normalidade democrática recupere a racionalidade e venha a ter esperanças de novo por hoje era isso muito obrigado um grande abraço e até a próxima você sabe na hora em que precisa é com o PT que você pode contar e aí você sabe e aí e aí Obrigado.